olá meu amigo lá minha amiga do youtube bem vindo a mais um videozinho aqui do canal frisa news para você e um videozinho interessante é esse vídeo para quem tem drone né então para quem tem um drone eu sei fly fight mini e quero instalar aí o quero instalar eu sei fly gol em português que é bem melhor eu tinha ele apaguei voltei ao inglês de novo mas não é bacana bem melhor aí o português eu vou lá um passo a passo aqui é não é não é um vídeo meu né sim eu vou ter que entrar no outro vídeo aí para poder ensinar porque não tem jeito não tem outra opção também em cima ali ó toda vez que eu clicar nessas bolinhas assim é é porque é um vídeo meu aí não não é vídeo meu mas deixa eu fazer vamos lá você vai clicar na lupinha aqui em cima né clicar na lupinha aqui em cima no whatsapp vai aqui nessa nessa opção aqui ó tá lá em cima vai rolar vai rolar para baixo vai nesse vídeo aqui ó esquece esse outro aqui esquece esse outro aqui infelizmente que não vai chegar lugar nenhum vai nesse vídeo aqui ó esse vídeo aqui é do tio braulio tio braulio e aí você vai clicar em cima do vídeo não precisa assistir lembrando não precisa assistir tá bom você pode dar um pausa no vídeo que deu um pausa no vídeo você vai aqui aqui ó aí por que que eu fiz isso você vai em pausa você vai quem mais ó ó ó aqui ó tá vendo aqui do lado direito aqui embaixo que tem mais você vai mais ali vou aparecer isso aqui aplicativo aqui ó a bolinha ali onde eu tô batendo meu dedo ali ó aplicativo enjoy fly dois tá o link do canal de quem fez a tradução, esse cara é o cara, bom, clicou ali vai aparecer, para você ver como o negócio é meio complicadinho, vai aparecer o canal dele, desse Nônimos, traduzido por Nônimos, ele que traduziu o aplicativo do Cefly, do Cefly Mini, enfim, todos os Cefly eu acho que serve, mas aqui tem vários aplicativos em português, não é só do Cefly não, então para quem tem drone aí, vai na minha, olha aqui de novo a minha bolinha aqui, está vendo, voltar, você vai clicar aqui em mais, ele fez vídeo aqui há um ano, você vai clicar em mais, clicou em mais, vai aparecer aqui, esse aqui, o link para o site dos aplicativos traduzidos, link dos aplicativos traduzidos, você vai clicar em cima desse azulzinho, clicou em cima, vai aparecer isso aqui, está vendo, não clica em nada, esquece essa parte aqui, esquece esse código de barra aqui, esse QR Code, vai lá em cima, olha lá, olha a bolinha da minha mão ali batendo, vai lá em cima, não tem três pontinhos lá em cima, a imagem ruim para caramba, desse vídeo aqui dele, né, então a imagem não é do meu celular, a imagem é do vídeo dele aqui, você vai clicar aqui em cima, aí vai aparecer aqui embaixo, aplicativos traduzidos, você vai clicar em cima, não vai para lugar nenhum, mas clica em cima, aplicativos traduzidos, aplicativos traduzidos, clicou em cima, já vai aparecer ali ó, baixar, My Drone BR, né, tudo APK, baixar o atual Sky BR, baixar da UBSAN, então são vários drones, baixar o DJI GO, é português também, mas é do DJI, aí está aqui, aí está aqui o DJI, vamos descer aqui mais, para o pessoal que tem outros tipos de drone, baixar o DJI, é só para drone aqui no caso, baixar o DJI, baixar o OSS, SJRC, né, todo aqui em português, todos esses aplicativos são em português, bom, como o nosso caso aqui é o CFLY 2, é o CFLY, né, Fight Mini, então ele vai clicar em cima, CFLY Fight Mini, clicou em cima, ele vai abrir esta página, prestem bem atenção, ele vai abrir esta página, você vai rolar, olha lá, olha a pintinha da minha mão aqui ó, onde eu estou batendo o dedo aqui ó, você vai clicar nessa primeira, seria a última, né, a última opção de baixo aqui ó, CFLY GO, V1.03, V1.03 APK, você vai fazer download, download, e eu já fiz, então, acho que não vai dar certo, você vai fazer o download aqui desse APK, o que é um APK? Um APK é um aparelho, é um, é um programa que o celular não aceita, mas não tem problema, não vai dar nada, não vai estragar, eu já baixei tanto APK no meu aparelho aqui, que não tem problema, bom, pelo menos para mim, né, se der problema no seu aparelho, não sei que, eu não me responsabilizo, no meu nunca deu problema nenhum, é, qual o celular que eu uso, eu uso o S10, o S10 e o S9 Plus, e já baixei em outros aparelhos que eu não lembro, você vai clicar aqui em cima e fazer o download, pronto, tá ali, aí você não vai clicar nem em cima lá naquela bandeirinha do Estados Unidos, dinheiro, nem nada, você vai clicar aqui no cflygo, v1.03br, tem que ser esse aqui, você vai clicar em cima, e ele vai começar a fazer o download, não precisa mexer em nada, olha lá, ele vai aparecer aqui, ó, ele vai aparecer isso aqui, ó, baixar o arquivo, esse tipo de arquivo, pode danificar o seu telefone, baixa esse arquivo somente se você conferir na fonte, Pra mim, pelo menos, nunca deu Nunca deu BO Aí você vai clicar em baixar Tal Eu acho que não vai baixar não Porque já tá lá, né Bom, iniciando o download Deixa quieto, talvez ele baixa duas vezes Vamos voltar agora aqui pra gente ver Pra mim dar outras opções Pra vocês aí Sigam o vídeo, senão vocês não vão entender nada Volta, volta tudo, esquece Sai dessa página, sai de tudo Todos os telefones Eu acho, né Acho 99,9% Pelo menos os meus, todos Tem, né, esse aqui, arquivo Meus arquivos, aqui em cima Olha lá, voltar de novo Meus arquivos Vamos voltar de novo Tá aqui a pastinha em cima, meus arquivos Bateu nela, abriu Você vai aqui em APK Arquivo de instalação APK Tá Aqui já tá com dois Downloads dele, ó Você vai em Downloads Olha lá, eu baixei um Baixou outro de novo Eu vou clicar em cima Ele tá instalando Quer atualizar esse app Sim, atualizar Tá, eu não vou Não vou até o final aqui não Porque o meu já tá instalado Tô só ensinando como é que se vai Como é que você faz passo a passo aí Mas siga Depois não vem com Abrir o aplicativo Sim, abrir o aplicativo Tá aqui Só que é o seguinte Já tá instalado O meu não deu problema nenhum Porque O meu já tá instalado, né Não tem nada conectado Porque o drone nem aqui tá Pra você sair Eu sempre aconselho Nunca clicar embaixo Porque se você Automaticamente escorregar o dedo aqui É... Conta de saída Você vai ter que sair Vai ter que fazer tudo de novo Tudo de novo Aqui tem mais um segredinho Pra eu explicar pra vocês aqui Então o que eu aconselho Tá vendo aqui embaixo aqui, ó Você nunca faz isso Você sempre arrasta De cima pra baixo, ó Arrastando de cima pra baixo Você vai conseguir sair, ó Coisa de cima pra baixo aqui Ó lá, ele vai aparecer Essa opção aqui Você vai clicando Clicando até voltar Deixa eu apagar um desse aqui Não, vou deixar os dois aí Pra você conseguir abrir isso aqui Vamos lá no Ceflai Vamos lá no aplicativo Vamos lá no aplicativo Tá, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Aplicativo do Ceflai Go Em português Néu dispositivo conectado Tá, tá, tá O meu já abriu Você vai ter que abrir uma conta O que eu aconselho você a fazer Pra você abrir uma conta Nisso aqui Dá um trabalho Terrível Terrível De bater o celular no chão Pra pular em cima Não, é inacreditável Mas eu descobri o macete Você vai criar um e-mail Criar um e-mail Que você não tá usando Se você nunca usou aquele e-mail Tranquilo Se você nunca usou aquele e-mail Pra Por nesse aplicativo aqui Por nesse aplicativo aqui Tranquilo Tá de boa Mas se você já usou alguma vez Mesmo no No internacional Néu Nele em modo inglês Você não vai conseguir entrar Não vai Não vai Não tem jeito Então você vai criar um Um e-mail Cria um e-mail Só pra poder baixar ele Pra criar um e-mail Você vai lá no Em Minhas contas Néu Você pode aqui no Google No caso Eu tenho o canal do YouTube É mais fácil Néu Enfim Você deve saber Como é que você cria um e-mail Eu não vou entrar nesse aspecto Não Só vai demorar muito o vídeo Cria um e-mail Cria um e-mail lá José da Silva Arroba ponto Pedro E salva aquele e-mail Você tem que salvar Por que que você tem que salvar? Porque na hora que você entrar aqui Pra registrar o O app Esse aplicativo Ele vai pedir Uma senha Que você vai ter que colocar Néu E essa senha veio por e-mail Então vai vir naquele e-mail Se você fizer um e-mail E não salvar Esse e-mail não tiver em lugar nenhum Não vai vir pra lugar nenhum Então ele vai vir naquele e-mail Bom Chegou no e-mail Você vai colocar a senha aqui E entrar Normal Eu não vou desinstalar aqui Porque dá muito trabalho Não é desinstalar Pra instalar de novo Não sei se deu pra entender Após ele baixado Né O que que eu falo Que é mais fácil pra sair Pra não ter aquele perigo De você bater aqui embaixo E entrar em alguma outra coisa Olha o e-mail que eu inventei ali É frisaneus8 Arroba gmail.com Esse e-mail não existe Existe agora Mas não tinha Esse e-mail não tinha E-mail E-mail Então eu aconselho assim Você vai lá Onde que cria a conta É No caso seria no Google Que cria a conta Eu acho que é no Google Eu tenho minhas contas aqui Já cria um monte de e-mail Deve ser aqui né Como criar um e-mail Eu faço outro vídeo Se for o caso Cria um e-mail Salva esse e-mail No meu caso Acho que tá aqui Quando eu faço e-mail Eu entro por aqui Que aqui é o meu canal Né Então eu entro por aqui Eu entro pelo Frisaneus Aqui Eu sei como é Mas vocês devem ter Uma opção aí Né Até que eu entro aqui Mudar de conta Aquela coisa toda Enfim eu chego lá Você vai baixar esse e-mail Salvar ele no aparelho Depois você pode até Desinstalar ele Não tem nada Não tem problema nenhum Aí você vai entrar lá Fazer seu registro normal Colocar uma senha Tal, tal, tal Com hashtag Com número 9 Tem que ter alguma coisa Não pode ser só letra também Que não funciona Hashtag 9 Arroba Aquilo também Não interessa Que depois de baixado Você não vai usar Você não vai usar mais nada Depois de baixado Beleza Aí você vai Colocar assim Clicar no pontinho Ele vai falar assim A gente vai mandar um código Para o seu e-mail Se for um e-mail Já cadastrado Em alguma conta Cefly Não funciona Não abre nunca na vida Então tem que ser um e-mail novo Bom Aí tá Apareceu lá Deu um sinal no celular Que veio um e-mail novo Você vai lá Entrar Vai copiar os quatro números São quatro números Ou seis números Seis números São seis números Digita E Sim Aperta ok E tal Aí ele vai entrar Abre o Cefly Fight Mini Tá bom Acho que deu para entender Olha Tá para 13 minutos De vídeo já Deu para entender Se não deu Não tem como explicar melhor Do que isso É impossível Tá bom pessoal E cuidar Igual falei Para sair Você entrou aqui na página Entrou na página Para sair Porque o bicho é complicado Para se salar Então para sair Você puxa da parte de cima Para baixo Ele vai aparecer ali Voltar Aí você aperta Dozeiro rapidinho Pronto Saiu Beleza Esse é o vídeo De hoje Se você gostou Se inscreva Deixe o seu like Deixe o seu joinha Até mais Um forte abraço E ele cometeu o crime De ser escuro De vulnerável Voltando para o escuro De hoje em dia